A USF dos Irmãos é um lugar que reúne muitas especialidades, médico da família, fonoideologia, dentistas, fisioterapias e vacinas. Uma novidade é que a unidade também começou a ofertar o PrEP, a profilaxia pré-exposição, um tratamento para evitar um possível contato com o HIV. A profilaxia são medidas de prevenção, e essa é uma prevenção que a pessoa faz previamente a se expor ao HIV. Na verdade, o que acontece? Algumas pessoas, pelo comportamento sexual delas, são consideradas de risco aumentado para se infectar pelo HIV. E essas pessoas podem tomar um comprimidinho, que é um comprimido todo dia, que vai evitar que elas eventualmente se infectem com o vírus. Pessoas específicas se enquadram para tomar esse medicamento, que é oferecido pelo SUS de forma gratuita. Ele tem as indicações dele oficiais, tem algumas situações que a gente indica a ele, que são, por exemplo, pessoas que eventualmente acabam tendo relação sexual sem preservativo, pessoas que tiveram algum diagnóstico de alguma outra doença sexualmente transmissível nos últimos meses. Essas pessoas a gente considera como de risco para se infectarem pelo HIV, e existe essa opção de tomar esse remedinho que vai prevenir essa infecção. Na verdade, quando tomado da maneira correta, a taxa de eficácia é muito alta. Lembrando que, de toda forma, é altamente recomendado o uso de preservativo em todas as relações. O PrEP, ele previne o HIV, mas não previne as outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente não incentiva que essa pessoa tenha relação sem preservativo. A gente continua recomendando o uso do preservativo. Seria uma proteção a mais, né? Na verdade, a gente fala até hoje em dia em prevenção combinada, né? Que seria mais de uma forma de prevenção, que daí a chance de infecção dessa pessoa cai praticamente a zero, né? Obrigada. Obrigada.